Estudantes, técnicos de laboratórios, biomédicos, empresários e gestores circularam no início de junho de 2014 pelos corredores do Centro de Eventos Fieres, em Porto Alegre, marcando presença no 41º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas. Promovido pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, a SBAC, o evento foi primoroso no tocante à parte técnico-científica. Palestras, mesas redondas e aulas magnas foram apresentadas por profissionais de peso durante os quatro dias de atividades. Os visitantes aproveitaram experiências práticas em um espaço interativo chamado Sala de Microscopia, além de poderem participar dos diversos minicursos oferecidos no estande da SBAC. Em paralelo ao Congresso de Análises Clínicas, também aconteceram a 14ª edição do Congresso Brasileiro de Citologia Clínica, o 2º Núcleo de Gestão e Qualidade Laboratorial e ainda o 1º Encontro de Ciência Forense. Destaques também para a reunião de profissionais de análises clínicas em prol do reajuste do valor dos exames realizados para o SUS e o lançamento de um dos mais importantes livros de gestão para o setor. Dezenas de empresas nacionais e multinacionais ainda mostraram soluções e tecnologias de ponta para os laboratórios diagnósticos. O portal LabNetwork esteve presente durante todos os dias do Congresso, conversando com alguns pesquisadores e profissionais. Confira a seguir a palavra de Irineu Greenbeck, presidente da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. A Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, todos os anos procurando congregar, para reunir os profissionais que trabalham em laboratórios de análises clínicas, os proprietários de laboratórios, os pesquisadores, professores, mestres e doutores na área, realiza anualmente o Congresso Brasileiro de Análises Clínicas. A edição deste ano está ocorrendo neste momento aqui em Porto Alegre e estamos extremamente satisfeitos com a presença de colegas, da aceitação das nossas propostas e principalmente procurando transmitir a esses colegas o que há de melhor, o que existe de mais avançado em educação continuada na área laboratorial, principalmente com palestras do mais alto nível, tanto de professores renomados do Brasil e do exterior, bem como inovando no sentido de procurar transmitir aos nossos colegas as novidades do que existem em gestão e qualidade laboratorial. Para isso nós criamos um congresso quase à parte que se chama Núcleo de Gestão e Qualidade Laboratorial, na segunda edição, com o mais alto êxito, com salas lotadas, todo mundo ávido em tentar conseguir conciliar a atividade científica com a atividade de gestão, porque as coisas, como é de conhecimento amplo, não estão fáceis e hoje para se poder manter um laboratório ativo, vivo e com qualidade tem que se associar ciência, tecnologia e gestão. É também de conhecimento de todos que o Ministério da Saúde, através do Sistema Único de Saúde SUS, ele mantém a tabela de pagamentos de exames congelados há cerca de 20 anos. Eu não diria há cerca, exatamente 20 anos na implantação do plano real, os exames laboratoriais tiveram um preço que estão congelados até hoje. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo fácil de entender, que uma dosagem de glicose no sangue, com toda a sua importância, com todos os diagnósticos que ela possa trazer, ela hoje está sendo paga a R$ 1,85. R$ 1,85 não paga nem o custo da coleta de material. O que é o custo da coleta de material? Seringa, agulha, material de asepsia, o tubo de ensaio onde vai entrar esse sangue, a identificação do tubo com o código de barras, para que não haja problema de troca de material, tudo isso hoje é remunerado pelo SUS a R$ 1,85. Nós não temos mais condições de trabalhar esses valores. E o que acontece? Se as coisas não mudarem, laboratórios vão fechar, laboratórios vão falir, e uma atividade importante como a nossa, que é responsável por 70% dos diagnósticos clínicos, 90% dos critérios de controle terapêutico ou de auto-hospitalar, essa atividade vai acabar. Este ano, em Porto Alegre, fecharam três laboratórios, no primeiro semestre. Existe a perspectiva de que outros três ou quatro possam fechar no segundo semestre. Porque não está fácil, não é possível hoje mais manter laboratório os valores que são pagos. Por isso, todas as entidades que congregam o setor laboratorial estão planejando protestos, informação à população do que se passa, e quem sabe até sair às ruas como uma forma muito justa de protesto para mostrar à população que a gente não tem condições mais de atender por esses valores. A qualidade laboratorial está em jogo. Às vezes a gente chega numa autoridade pública e recebe a seguinte resposta. Não, os exames laboratoriais hoje estão muito bem pagos porque simplesmente vocês têm máquinas automatizadas que podem fazer os exames em grande escala. Esquecem essas autoridades que, em primeiro lugar, essas máquinas têm custo. Em segundo lugar, essas máquinas precisam de um controle de qualidade intenso e a todo momento. O profissional, aquele que fazia os exames, hoje ele tem que estar do lado dessas máquinas para controlar a qualidade. Esquecem que a água horrorosa que as nossas hidráulicas mandam para as residências e para os nossos laboratórios tem que sofrer um tratamento intenso para que essas máquinas possam funcionar. Não é qualquer tipo de água que elas vão trabalhar. E o que acontece, isso custa muito caro.